tem que bater o cheque é pau mais um vídeo no canal galera hoje nós estamos aqui no nas casinhas né mostrei pra vocês no vídeo passado que tá limpo cara mas eu tô indo lá dentro tô entrando lá dentro entrando lá dentro é bom né e nós vamos ver se tem gente cara a última vez que eu vim aqui os noia tava aí mano se os noia não tiver aí a gente pode começar a gravar aqui de novo ou mas se eles tiver aí fodeu né a parte da frente ali tá limpa cara não tem não tem ninguém ali morando ali mano se o pessoal me pegar aqui também é fora mas é pau galera vou botar a gopro na cabeça aí o autor filma essa porra aí direito velho vou botar a gopro na cabeça e nem que vorte cheque então deixa o like se inscreve no canal é nóis valeu tchau já vou botar a gopro na cabeça aí vamos ver como é que tá isso aqui vou botar por causa da minha segurança galera é mais seguro eu tá com a gopro na cabeça é sem edição né eu queria dominar esse pico mas agora ai meu Deus do céu eu já me cago todo eu sou um cagão né meu meu Jesus amado cara tá aí as casinha velho tu é louco que muito louco né pensando demais mano se os noia tiver aí fodeu cara daí eu bom eu boto na pesada aqui e sai na soca esse lugar aqui é muito sangue como é que ficou tudo abandonado né cara mano aqui tem um carreiro ó e aqui tem um carreiro velho ó mas parece que não veio mais ninguém aqui ó ali galera casinha eu falei para vocês que sinistro né galera eu vou deixar o meu pai aqui ó opa tem alguém aí oi de casa galera nossa que medo de entrar nisso aí cara isso aqui eu queria uma macumba cara esse tecido aqui meu Jesus do céu galera eu vou deixar a gopro na cabeça é porque se eu ficar segurando é perigoso e o chalé velho ó ai 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 velho a porta quase caiu em cima de mim galera puta que pariu ou mas eu sou medroso também né não é torto ou mano olha só tem alguém aí mano olha a trilha de aranha velho tu é louco o banheiro o colchão mano mano que colchão para dormir tem velho velho tá todo intato cara meu Deus nossa senhora quase caiu olha só cheio de aqui já é uma casa pronta velho banheiro só não tá com chuveiro né olha só o regulamento do camping horário de silêncio das 11h às 9h proibido produzir poluição sonora em tempo integral é fundamental cumprir os padrões básicos de higiene e respeito as diárias encerram a meio dia velocidade máxima nas ruas 20km por hora proibida a permanência de animais nas áreas comuns nas cozinhas e na piscina né camping não se responsabiliza por objetos eu falei galera que era um camping mano era um camping e aqui é um chalé aqui é o chalé chalé 32 olha aí é proibida entrada com veículos de hóspedes após as 24h horas somente no final de semana como no natal no ano novo proibido fazer o uso de fogos e é para usar a identificação a pulseira aí tá o coiso olha as telhas de aranha tu é louco mano ô que cabana mais massa mano eu moraria aqui fácil galera ô que ventinho da hora velho vocês nem acreditam ventinho da hora olha olha as cabanas né que loucura velho oi tudo abandonado galera tudo abandonado mano a bike ali ó tudo jogado velho olha quantas que tem cara tu é louco mano a sorte que eu vim de bota né ô tô todo arrepiado galera tu é louco olha aí galera essa aqui é a 35 tem alguém aí olha só galera dá de morar aqui ó hospizinho novo ó opa ô de casa posso entrar parece que tem luz no banheiro mano ah não cara o banheiro zerado galera olha isso aqui mano tá novo velho olha o banheiro pensei que era alguma coisa na janela era o vento olha aí galera ai eu sou meio cagão ô torto vê se tu vê se tu toma jeito cara fica mais corajoso eu vou ter que ir lá pegar minha barra eu vou mostrar o lago aqui pra vocês mano eu tô por enquanto eu tô achando que tá limpo hein mas o bagulho aqui é muito grande galera eu vou ter que andar por tudo aí pra mim saber se tá limpa a área mesmo ou não se a área estiver limpa nós vamos começar a vir aí direto galera olha o lugarzinho pra não fazer churrasco olha os quiosquezinhos né olha lá o deck mano loucura hein loucura total velho tu é louco será que tem alguém se mexendo lá eu acho que não é mais acho que é lá no terreno do vizinho os refletor nossa mano ô deve aquela barraca ali que nós já lembra o número 30 e poucos né cara então tem mais de 30 chalets velho tem mais de 30 cara olha aí olha aqui tem mais dois aqui embaixo cara esse nós entramos e entramos naquele lá tem mais dois chalets ô dá de morar muita gente aí opa meu que sinistro esse lugar caiu a árvore em cima de um chalé velho vou ali filmar pra vocês nossa olha isso aqui ó isso aqui caiu a árvore em cima velho olha eu ver se eu consigo filmar nossa mano olha só velho esse cocô é de agora mano hein essa merda aqui é merda pura hein olha aí velho essa merda aqui é pura velho olha só meu Deus cara essa merda aqui é de gente cara o que que é isso galera eu acho que é melhor na vazada aqui hein acho que é melhor na vazada aqui olha aí galera pinheiro caiu em cima do chalé olha aí galera caiu em cima do chalé a bike tá lá eu não vou vazar olha a quantidade de chalets que tem mano é muito chalé galera tem mais de 50 olha isso aí galera não sei se vocês enxergam lá longe mas deixa eu mandar aqui pra vocês mano tem muito tem muito chalé galera mais de 50 velho eu acho que não tem ninguém no pico velho vamos ficar de dono pegar minha bike vamos dar ali pau aqui também caiu árvore em cima galera tá caindo árvore em cima do chalé mano caiu agora essa ali eu acho agora olha essa semana né que deu um ventão forte aí a tempestade de areia olha lá mano quebrou tudo quem gostou do vídeo aí já sabe deixa o like inscreve no canal e tamo metendo o vídeo direto nem quebrou te cheque beleza é lá valeu tchau ooooh ooooh